Fala galera, ontem foi a passagem de som e hoje eu estou indo para a conferência do Fernandinho, faz chover, nós passamos a música Dona do Mundo, que eu participei do CD dele fazendo o solo, aí ele me convidou para fazer essa música na conferência e ontem foi uma surpresa e uma alegria para mim porque ele quis cantar a música Deus Eterno, que é uma música que fez parte do momento da vida dele, da Paula, da sua esposa, e para mim foi uma alegria, uma alegria compartilhar esse momento com ele cantando essa música juntos, então daqui a pouquinho vocês vão poder ouvir um pouquinho do que rolou lá no evento. Música 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 Música